Música 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 Comete Deberto Ul palsy Não tem uma sorte Boa! O que você sabe? Abo! Abo... Abo, eu tenho um riso com a múgica aqui, a gente precisa de um riso, e logo fica com luz solidária e um bom dia em mim. Você sabe? Claro. Bem? Ah... Como eu fiz, a amizadeira? É... Ah, e vaiикar para mim. Ah... Ah... Talvez, esse, o que eu fiz, não quero nem falar, é... ele não então pode que tiver uma vida entre os dois corporation Tchau.